Olá, mozitos e mozitas! Eu sou o Romário Borges. Eu sou a Raiane Borges. E somos o casal mozinho aqui do site... www.mozinho.net E aqui do canal também. Nesse vídeo de hoje a gente veio falar aqui um pouquinho mais a respeito do cartão do banco Inter. Tirar uma dúvida aqui que uma pessoa que assiste nossos vídeos deixou aqui abaixo do canal. Em outro vídeo nosso, a gente tem alguns vídeos falando a respeito desse cartão, né, Pedro? Verdade. Então a gente veio aqui tirar a dúvida dela. E também que já vai servir pra vocês. Pra outras pessoas. Se eu encontrar o comentário dela, eu vou deixar aqui na tela pra vocês verem. Se eu não encontrar, eu não deixo. Mas a dúvida dela é perguntando a respeito de como que faz pra gerar fatura. O boleto. Fatura. Pra gerar a fatura, pra ela gerar o boleto pra ela pagar. Como é que faz pra gerar através do aplicativo? É muito intuitivo. Primeiramente eu quero deixar claro aqui que não é obrigatório você gerar. Todo mês você vai receber no seu e-mail. Verdade. Então antes da data do pagamento você vai receber por e-mail. Agora se você não receber ou se de repente você quiser gerar por si mesmo, até pra pagar antes da data, se você quer saber como que faz isso, você vai entrar no aplicativo. Eu vou entrar aqui no aplicativo e vou mostrar. Vai mostrar aqui, gente. Não sei lá. Dessa vez não vamos usar o computador pra mostrar. Então pessoal, você vai entrar aqui no seu aplicativo do Banco Inter. Eu vou clicar aqui no aplicativo do Banco Inter. Vou colocar aqui minha impressão digital. Que é o meu acesso. Você pode colocar a sua senha aí ou a impressão digital. Depois de você entrar aqui no seu aplicativo do Banco Inter, tem essas opçãozinhas aqui. Você vai simplesmente fazer o que? Você vai descer aqui e vai clicar na opção cartão. E aí depois de abrir aqui vai aparecer aqui o seu limite total. Que é o limite que você tem no seu cartão. No meu caso aqui o meu limite é de 3 mil e pouco. Quando eu abri o cartão era só mil, mas foi aumentando com o tempo. Aqui tem o total da sua fatura, que é o tanto que você gastou já no mês. E você desce aqui mais pra baixo um pouco. Tem aqui o seu limite disponível também. E aqui você tem configurações. Que é onde você pode entrar pra poder configurar, bloquear ou desbloquear o cartão. Aqui em senha você pode estar alterando a senha. Em movimentações você vai ver as compras que foram feitas durante os períodos que você desejar ver. Você pode ver, por exemplo, se foi feita alguma compra que não foi você que fez. Aí você achar estranho, você pode entrar em contato com o banco e dizer, ó, essa compra aqui eu não fiz não. Entendeu? Enfim. E você pode entrar aqui em fatura, nesse campo fatura. E aqui vai ter as suas faturas. Aqui ó, em fatura em aberto. Tá vendo aqui? Fatura em aberto. Você vai clicar. E aí vai estar todas as suas faturas aqui. Essas pra baixo eu já paguei. Mas aqui tem a desse mês, que tá aberto. E tem essa aqui, fatura fechada. Aqui no caso meu eu já paguei. Mas se você quisesse, não tivesse pagado ainda, você ia clicar nela. Tá? Ia aparecer aqui o total. E você ia clicar aqui em pagar fatura. Ou então você ia clicar aqui em gerar PDF, que é pra gerar o boleto. Tá? Pagar fatura você ia pagar com o saldo da sua conta aqui. Agora se você clicar aqui em gerar PDF, ele vai gerar um boleto. Vai ser enviado para o seu e-mail. E também você pode compartilhar aqui no próprio aplicativo. Compartilhar no WhatsApp ou em alguma coisa do tipo. Pra você pagar da forma que você desejar em qualquer lugar, tá? Gerar PDF significa gerar um boleto. Aqui também, voltando pra fatura em aberto. Você pode antecipar a sua fatura. A minha fatura, por exemplo, vai vencer só no dia 10 do mês 12. E a gente ainda está no mês 11. E o que eu poderia fazer? Eu poderia dizer, não, eu quero pagar essa fatura aqui antes da data. Eu quero liberar um limite do meu cartão. Então eu poderia simplesmente clicar aqui em antecipar a fatura. E pagar essa fatura agora mesmo, antes da data de vencimento, tá? E aí daqui pra data, se eu fizesse mais compra, na data de vencimento, ia ter mais coisas pra me comprar. Então é isso, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado e tenham aprendido como gerar o boleto. Só lembrando, você pode gerar também pelo Internet Bank. Entrando lá no site www.bancointer.com.br e você faz o seu login com seus dados de acesso. E por lá você gera boleto também, tá? Gera a fatura e paga quando você desejar. Essas e outras dúvidas, a gente vai gravar mais vídeo também sobre... Não só sobre o Banco Inter, mas também sobre outros bancos. Sobre outros bancos. Banco Intermédio. Vários outros bancos, tá? Quer dizer, o Banco Intermédio é esse aqui. Sobre o Nubank, sobre o meu Pag e um monte de outros cartões. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já vai... Já se inscreva aqui se não for inscrito. Deixa o comentário aqui abaixo com suas dúvidas. Com suas dúvidas. Clique no sininho pra receber as notificações. E clique no gostei também se tiver gostado. É isso aí. Grande abraço, beijão do casal mozinho. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Sunho!